E pra fazer o nosso nicho de palito de picolé, você não precisar de palito de picolé, é claro, né? Aqui tem quatro pacotes, sendo que esse dois aqui tem 50 e esse dois aqui tem 100. Gente, foi bem baratinho, tá? Esse aqui foi 2,50, esse aqui cada um foi 1,50, mais a cola de silicone ou cola de madeira também vocês podem usar, tá bom? E vamos lá fazer o nosso palitinho de picolé. Eu vou gastar mais ou menos 90 palitos pra fazer três nichos, que é o que eu quero, tá? Vamos lá começar. Bom, meus amores, vamos lá começar a fazer o nosso nicho, né? Eu aconselho, se você não tem prática, se você não tem muita cor na sua motora, assim como eu, para não sair torto, você criar um modelo, tá? Fazendo papel desenhado bonitinho, usando a régua, para não sair torto. O meu primeiro saiu muito torto, já os segundos não saiu tão torto assim, tá bom? E depois que eu fiz o jeito que eu quero aí, eu vou usar a cola. A cola que eu tô usando é cola de artesão, que é a cola de silicone, mas vocês podem usar cola de madeira também ou cola quente. A cola branca pode ser usada também, mas ela demora muito pra secar e não adere tanto assim o palito no outro, né? E aí agora é só você ir colando e depois montando um em cima do outro, bonitinho, direitinho. A cola branca pode ser usada também, mas ela demora muito pra secar e não adere tanto assim o palito no outro. A cola branca pode ser usada também. Bom, meus amores, sobraram 30 palitos de picolé, tá? E eu fiz três nichos. Cada nicho desse tem 90 palitos. Eu usei a cola e cola super bem, super rápido. E agora eu vou pintar com tinta guache mesmo. Eu escolhi a cor branca, tá? E vou deixar um sem pintar. Mas aí vocês podem pintar ou deixar sem pintar, não tem problema nenhum. Bom, meus amores, depois que eu pintei eu deixei secar de um dia pro outro e coloquei na parede usando fita dupla face. E assim ficaram o meu nicho aí no meu novo cenário para gravação de vídeos. E aí, o que foi que vocês gostaram? Eu, talvez, eu faça até mais nichos. Tá aí mais um vídeo pra vocês. Espero que tenham gostado. Se gostou, não se esquece de dar like, se inscrever no canal, ativar a sineta e até o próximo vídeo. Beijo, beijo.